Por ter acima de 40 anos, você acha que para evitar preconceito seria mais interessante partir para a gestão? Acho que não. Acho que eu diria para partir para a gestão por outros motivos. Por uma questão de vocação e não por uma questão de idade. E eu acho que esse preconceito pode existir na cabeça de algumas pessoas, como preconceitos malucos podem existir na cabeça de qualquer pessoa, mas eu acredito que na maior parte das pessoas não vai existir preconceito para você assumir uma vaga de programador com 40 anos, entendeu? Ou acima de 40 anos. Então, não diria que isso é um problema. Eu não acho que a tomada de decisão do que você deve fazer tem a ver com a idade, mas tem que ter a ver com a vocação, porque a vocação fala bem mais alto, entendeu? Em relação àquilo que você vai fazer. Então, se você nasceu para ser um gestor, você consegue desenvolver bem as pessoas, as habilidades, você traz o melhor das pessoas, você é capaz de encorajar as pessoas, mesmo quando você está dizendo, ó, você não fez isso muito legal, mas deixa eu te mostrar aqui um caminho. Você tem essa habilidade, então vai para a gestão. Agora, do que eu vejo em relação às vagas, tem muito mais vagas para técnicos do que para gestores, na área de desenvolvimento. Eu não estou falando de gestor geral de qualquer área, não, né? Mas na área de desenvolvimento é mais fácil você entrar na empresa, porque para um gestor, às vezes um gestor cuida de uma equipe de 15 técnicos, 20 técnicos, entendeu? Depende do projeto, da cultura da empresa. Então, tem muito mais vagas para técnicos, eu acho que é um caminho mais fácil. Eu concordo contigo aí com relação a essa questão da vocação, e isso é uma experiência que eu vivi em uma outra empresa, né? Porque às vezes você tem aquele cara que é um excelente vendedor, é o melhor vendedor do time. E como premiação por ele ser um ótimo vendedor, o que é que o gestor dele faz? Cara, eu vou promover esse cara para ser gestor, porque ele é um excelente vendedor. E aí, como o cara não tem vocação, não sabe lidar bem com pessoas, acaba sendo muitas vezes sendo um fracasso, né? Ou seja, a empresa acaba perdendo um excelente vendedor e perde também um gestor, porque o cara não se adaptou à função. Então, é muito importante realmente que se você quer ir para a gestão, você realmente tem a vocação para aquilo, porque faz todo sentido, né? Pois é, eu era o líder técnico de um projeto, né? Eu liderava a equipe técnica e me ofereceram um cargo de gestão. Não precisei nem de um segundo para dizer, não, não é a minha praia. Ah, mas tem um... Claro que a pessoa falou, a da oferta, falou que ia aumentar tantos por cento lá o salário, né? Tem uma gratificação boa e tal, mas eu disse, não, não é a minha praia. Então, eu não quero deixar... Ah, Léo, mas tu tá liderando. Eu tô liderando em aspectos técnicos. Eu sento na mesa do cara, discuto a solução técnica com ele, destravo em algum problema específico, isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar lidando com cronograma, gestão de recursos, reuniões com clientes e tal. É outra coisa que não é, digamos assim, o meu chamado, entendeu? Então, eu disse, não. Tchau, 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 tchau.